Amor, não sei, não sei. O que é isso na sua mão? O que é isso? Já tá louca. E por que você tá chorando? Porque não riu. É, meu filho. Oh, meu Deus. Tira a mãozinha da boca, meu amor. Tadinha, né? E agora? Não sei. Mãe, que eu vi meio de negocinho. Tem certeza que ela morreu, Felipe? Eu tenho, olha. O olho dela tá fechado. Mãe, mas... Ó, sangue! Tô te falando que ela morreu? Tô te falando? É sangue. Eu me xinhei ela e eu tô... Eu tô... E eu tô volvendo, eu pensei, ela tava live e eu me xinhei ela. Oh, meu amor. Mas tem que respirar. Hum? Ela tem que respirar. Porque eu não respiro. Porque eu tenho que mudar no cordalho. Hã? Eu tenho que mudar no cordalho. Tem o quê? Cordalho.